Yeah, MG Representa a IDS Isto é para aquela gente que fala mal Yeah Dá-me consideração porque também já fumo picas Por pegar uns bolos em teus cotes de ontem guita Na escola tu choravas quando não tinhas positiva Na rua tu contas histórias ao meu ver tu só te infiltras Que é assim que nunca foste ao meu ver tu só imitas Tanta fantasia, moda e bezofaria Tu sabes, tu na ilusão do dia a dia Babi controla tudo o que é pra na esquina Tantas ideias te aparecem na nablina Como é que és patrão se a tua conta ainda te inclina Tu só queres show off mas qual mensagem positiva Diz-me com quem tu te identificas Diz que ele é teu brother mas nas cortas mandas dicas Andas de cara trancada mas no fundo és uma rica Mas quando aperta para o teu jam parece acender a espiga Quem não aguenta carga não procura intrigas Ouvi falar ouvi dizer mas não me digas que há muita caga Ataca no buraco armado e bravo Atrás de um PC armado e esperto a dar para parvo Mas cara a cara é um chupapilas do caralho Sonhar não é problema mas a merda é sonhar alto São todos na street mas todos dom no quarto Esta falsidade que leva brothers de saco É como se diz amigos viram inimigos Basta viver orientar ganancia e sair com o olho do lado a lado Todos querem respeito ao sentir-se idolatrado Respeito-se brother sem família que não procuro que tem tentado Sair das ruas e tentar pagar mestrado Tentar trazer moral mas cá no bairro é invejado Puto orientou-se porque comprou um carro Ninguém quer ver ninguém sair da lama A vida dá-te uma chance mas tu não te reclamas Essas buses querem fama máximo que vais ter Porque o rap tu ganhão da grana A realidade chama mas tu não queres ouvir A merda só rebenta quando o teu teto cair Daí que eu não percebo o teu latim a minha boss A ti só te interessa o que estás a vestir De acordo com os direct logs se tu for bem feito Só foda esse cops Há necessidade e bué clodes Há people que não tem nada e de testa passa a fome Mas tu não sabes e só percebes grande a stone Ouvi tu o pack e dar uma hot law Mas eu não te concedo Só não curto a palavra pop Vê que o governo só nos quer prejudicar a nós Gags é político e a cara dele em tribunal É de um dos relativos a chorar no funeral Mas isso já não metes no teu clipe tão real Comentas no café enquanto tentas ler um jornal Conversa de treta é só lhe dir chavá-los Não sabes com quem é ver um amigo a dar-te um calo Se isso acontecer viras as cotas e com ele já não falo Ué da lero lero sócios batem-se de legal Só fiquem calmo quando é no teu quintal Mas estou-me a cagar no seu sócio fala mal E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL